Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês um produto que virou febre ultimamente entre as crianças, é um produto que tá vendendo bastante no mercado livre, e você tem o potencial de faturar mais de 20 mil reais por mês com esse produto. E sabe o que é o melhor? Esse tipo de produto hypado, né, é o tipo de produto que chega no mercado já estourando de venda, e quando você descobre ele no começo, você consegue acompanhar essa febre e consequentemente fazer muito dinheiro. A gente já viu isso acontecer há pouco tempo atrás, com o povo reversível, com os fidget toys em geral, com aquele hug-wug, geralmente acontece com o brinquedo, né, viraliza principalmente nas redes sociais, através dos gamers ali no YouTube, através do TikTok, de repente começa a aparecer no mercado internacional, na China, no AliExpress, e quando você menos espera já tem gente fazendo drop internacional dentro do mercado livre, produtos comprados aqui, que são enviados da China direto pro cliente final. Quando você pega esse tipo de produto no início, você tem uma grande oportunidade na sua mão, porque você tá aproveitando, é uma tendência, um hype, né, pra quem não sabe o que é um produto hypado, ele é um produto que ele tá em exagero, né, o hype, ele vem do inglês, que significa hyperbole, e significa exagero, né, uma figura de linguagem pra algo exagerado, algo desmedido, algo que ninguém esperava e de repente ele tá no auge. Isso acontece com pessoas, com cantores, com atores, com subcelebridades, como por exemplo, luva de pedreiro, né, como a gente vê recentemente, e acontece muito com produtos dentro do mercado livre. Não só mercado livre, mercado livre, Shopee, esse produto que eu vou mostrar aqui pra vocês, agora se vocês aproveitarem, desde o começo vocês têm o potencial de faturar muito mais do que 20 mil reais por mês. Eu coloquei 20 mil reais porque já é o que as pessoas estão faturando antes dele entrar no pico dele de performance, antes dele chegar no máximo da demanda que ele ainda vai atingir. Então, vamos na tela do meu computador que eu vou mostrar que produto é esse. Então, olha só, o produto é esse aqui, nada mais é do que um boneco de um jogo chamado Roblox. Dentro desse jogo chamado Roblox, você tem vários minigames lá, né, e um desses é o Rainbow Friends, e desse Rainbow Friends tem vários personagens, e um deles é esse daqui, conhecido como Blue no jogo, ou Azul Babão, através dos youtubers, né, eles apelidaram o boneco de Azul Babão. Então, é esse boneco aqui, não é só ele, dentro desse jogo tem vários, tem o Orange, tem o Red, tem o Green, tem o Purple, são vários bonecos, e todos eles estão sendo muito buscados pela criançada aí dentro do mercado livre, provavelmente dentro da Shopee também. Então, você pode aproveitar esse hype e colocar nas duas plataformas, tá? E agora, presta atenção nas métricas que eu vou mostrar pra você, pra você entender o potencial que tem esse produto aqui. Olha só, nos últimos 10 dias, cara, esse anúncio aqui foi criado dia 1 do 10 de 2022, esse cara fez 127 vendas, já pensou? 10 dias, 127 vendas. O cara tá vendendo pra ranquear num valor de 58,60, sendo que eu vendo no meu CD pra alunos a 28 reais, isso comprando pouca peça. Se o cara comprar mais peça, eu consigo vender até 25 reais, se comprar, sei lá, mais de mil peças de repente, entendeu? A gente quer chegar nesse preço ainda. Então, olha só, você consegue fazer dinheiro, né, esse cara mesmo aqui já faturou, tem o potencial nos próximos 30 dias, né, de faturar 22 mil reais. Esse outro cara aqui, o anúncio dele já tem um pouquinho mais de tempo, né, 43 dias e ele fez 293 vendas, vendendo a 122 reais. Ele vende dois itens, né, que é justamente o Green, que é um outro produto que a gente já tá desenvolvendo ele, já existe no mercado por outros fornecedores, mas eu tô desenvolvendo pra vender pros meus alunos no escalado. E olha só, ele tá vendendo o conjunto por dois a 122 reais. De 128 pra 122 e ainda é o sexto mais vendido, né? Ele já faturou 25 mil reais nos últimos 30 dias aqui com esse produto. E é um produto hypado, é um produto novo, não tem nenhum anúncio há mais de dois meses, tá? E nós temos mais um anúncio aqui que ele fez 39 vendas e foi criado em apenas 8 dias. Ou seja, nem palavra-chave definida pra esse item existe ainda, né? Se você digitar o nome do jogo, por exemplo, Roblox aqui, você vai encontrar vários bonecos, mas olha só a força que tem esse joguinho, porque quando você digita Roblox, que é o nome do jogo, já aparecem vários anúncios do boneco aqui, né? Ó, 49 reais ranqueando, 75 reais, 78 reais patrocinado, já são vários anúncios e todos os anúncios recentes, tá? Vamos catar um aqui só pra vocês verem como é recente, ó. Vamos catar qualquer um aqui, ó. Esse daqui já tá até no full, ó. Eu vou clicar nele aqui, ó, 127 vendas criado há 8 dias, cara. 8 dias, 127 vendas. Olha o potencial de faturamento desse anúncio aqui, tá? 37 mil reais o cara vendendo a 78 reais. Pra você entender, ele conseguiu ranquear dentro da palavra Roblox, então, consequentemente, ele vai vender muito mais do que o cara que ranquear em outra palavra. Esse daqui colocou tudo que ele precisa colocar aqui pra vender, né? Colocou o nome do jogo, o nome do minigame, o nome pelúcia, Rainbow Friends, ele colocou tudo, ó. Monstro, Blue, Azul Babão, 30 centímetros, o anúncio tá impecável. Esse cara aqui vai estourar de vender. Produtos de moda, produtos hypados, eles surgem dessa forma e se você souber aproveitar, você vai colocar muito dinheiro no bolso. Então, se você curtiu essa dica e quer ver mais dica começando aqui, se você quiser que eu trague mais produtos hypados pra vocês avaliarem e colocarem na conta de vocês, deixa aqui no comentário. Fala, Diego, eu quero que você mostre mais produtos. Gostei do estilo do vídeo, quero ver mais vídeo nesse estilo, beleza? Deixe seu comentário, já dá um joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito e tamo junto e até o próximo vídeo.